Olá amigos da Conecta Mais Web TV, hoje a nossa reportagem se encontra aqui na unidade do Cicrede, no bairro São Cristóvão, para o lançamento da campanha Investir é Cooperar. Dentro de instantes vamos falar com o gerente, o Heleno Cegão Fredo, que é gerente da unidade aqui do bairro São Cristóvão. Boa tarde Renato, boa tarde aos telespectadores da Conecta. Primeiro obrigado por estarem presentes aqui conosco nesse evento de lançamento. Um evento diferente que a gente está promovendo para divulgar para os nossos parceiros da mídia local sobre essa campanha de prêmios que a Cicrede Biraiaras preparou para o ano de 2020. Uma campanha focada para premiação, sorteio de prêmios para pessoas que investirem os seus valores, o seu capital aqui conosco, durante o período de hoje, 9 de março, até 17 de novembro, as pessoas vão estar participando do sorteio de seis carros zero quilômetro, seis HB20. Isso é exclusivamente para associados? Exato, são para associados da nossa cooperativa Cicrede Biraiaras, que está em 18 municípios com 20 agências. Eles aplicarão seus valores conosco, terão a geração eletrônica dos cupons e participarão de cinco sorteios de seis veículos. O último sorteio que é em 25 de novembro, próximo do aniversário da nossa cooperativa, nós sortearemos dois veículos nesse último sorteio e nos demais, nos outros cinco, um veículo por sorteio. Você, na sua explanação, estava falando de um encontro, né, que vai ter aí uma, digamos assim, um encontro entre sócios, associados, vai ter uma janta, inclusive. Essa aí, ela vai ser pública ou é somente para associados do Cicrede? A nossa Assembleia de Núcleos, isso, ela é aberta ao público, ela é destinada especificamente, especialmente para os nossos associados, mas uma pessoa que não é associada e deseja conhecer como funciona uma cooperativa, ela também é convidada e pode participar. Horário e local. A da Agência São Cristóvão, ela é no dia 17 de março, aqui no Salão Comunitário do bairro, e a da Agência do Centro vai ser no dia 16 de abril, daí com a Assembleia na SIC e o jantar no Salão Paroquial. Muito bem, era isso por hoje, para levar ao conhecimento dos nossos telespectadores? Agradecer o espaço, mais uma vez, e deixar o convite para quem tiver dúvidas sobre a campanha, os já associados e os não associados também, investindo no Cicrede, o dinheiro permanece na região, o nome da campanha é Investir é Cooperar, então investindo conosco, o dinheiro permanece aqui, as pessoas ainda concorrem a prêmios. Altair, temos o que de prêmios e as pessoas que têm dúvida, como é que pode tirar esclarecimento a respeito dessa campanha. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Conecta e aos telespectadores. Então, nós estamos lançando hoje, sim, a nossa campanha. Para quem que ela é direcionada? Para aplicadores, poupadores. E quais os prêmios que serão sorteados? Nós vamos sortear seis carros HB20 para os associados investidores, como eu falei anteriormente, e quem tiver interesse, pode buscar no site do Cicrede mais informações. É uma coisa que nós vamos esclarecer, falamos em investidores e poupadores, mas é exclusivo para associados que investem e que poupam, não é isso? Exatamente, associados e do Cicrede de Ibiraiaras. De outras regiões não estão participando, então é uma campanha exclusiva do Cicrede de Ibiraiaras. Concorrendo a esses veículos, o sorteio vai ser pela Loteria Federal, vai ter um local próprio para o sorteio, como é que vai ser? Exatamente, é uma ótima informação. Então, os sorteios serão realizados sempre pela Loteria Federal, então iniciarão sorteando o primeiro, o segundo, o terceiro carro durante todo o ano, e lá no aniversário do Cicrede de Ibiraiaras, serão sorteados os últimos dois veículos. O Cicrede de Ibiraiaras